E se é momento de falar em carnaval, o quadro Costa Norte nas redes não pode ficar de fora dessa folia. Por isso, a Bruna Sampaio já está aqui ao vivo com a gente para comentar tudo o que rola na internet sobre o assunto do momento. Boa noite, Bruna! Boa noite, Vivi! Boa noite, Daniel! Boa noite mais uma vez para você que está aí nos assistindo. Sim, a gente vai falar sobre carnaval até porque hoje é sexta-feira de carnaval. Viviana sextou! Então a gente vai conferir os melhores memes e as melhores piadas também para a gente conferir nesse carnaval e se divertir um pouco antes de ir para os bloquinhos, tá? Senta aí e assiste! Depois de algumas prévias carnavalescas para aquecer, enfim chegou o carnaval. Se você está ansioso para cair na folia, então prepare-se porque hoje, no TVCN e nas redes, vamos conferir as fantasias mais criativas, os bloquinhos mais animados e, é claro, aquelas cenas que só acontecem durante o carnaval. Primeiramente, para os folheões que aderiram ao famoso projeto verão. Se você faz parte dessa galera que não acompanhou o ritmo, já deve estar pensando naquela fantasia improvisada para mostrar os resultados. E para quem quer ousar ainda mais e pegar um bronzeado só em partes específicas, essa aqui valoriza totalmente o abdômen. Além dessas, ainda tem aquele conselho básico para a amiga antes de sair para a folia. Tem razão! Fechando as fantasias mais hilárias, o prêmio vai para essa que ainda teve direito à interpretação dos personagens de Shrek. Shrek! Ah, qual é, burro? Olha pra ele, com essas botinhas. Quantos gatos você conhece que usam botas? Fala sério, vamos ficar com ele. Como é que é? Sem deixar a animação de lado, para quem já está com a purpurina e goma prontas e a playlist afiada. Mas como é carnaval, tem espaço para todo mundo, até para quem não gosta de folia. Mas se mesmo assim você decidir ir, faça igual a este post, motivador. Vá só no primeiro dia, hein? Com certeza, muita gente vai ficar de perna bamba nesse carnaval de tanto se divertir, dançar. O que não falta aí é a animação nas ruas. Já cedo a gente vê a movimentação. Bruna, conta aí pra mim, como é que você está se preparando para esse carnaval? Vivi, eu estou assim mais ou menos. Eu acho que tu está igual aquela lá, que tem lá, apareceu com o olhar julgador. Só vai no primeiro dia. É, só vou no primeiro dia, hein, gente? Olha, eu também estou tentando aí me dividir e organizar para curtir um pouco, para descansar também. Afinal de contas, o ritmo de trabalho da semana é sempre muito puxado. Então, qualquer oportunidade de descansar, a gente tem que aproveitar. O Daniel Santos, eu já sei a resposta, mas vou perguntar. Daniel, quem é você aí nessa representação? Bote bem aí, por favor, a imagem daquele, nas cobertas. Até para que eu gostei. Isso, está aí o Daniel Santos, a partir de logo mais, quando a gente terminar aqui o expediente. Dentro de instantes. Nesse rumo, viu? Por aí, por aí. É isso aí, gente. O importante é cada um curtir e aproveitar esse feriadão do melhor jeito, né? Da forma que se sentir mais à vontade. Bruna, eu adorei o quadro de hoje. Aliás, como sempre, a gente se diverte muito aqui com o Costa Norte nas redes. Muito obrigada pelas suas colaborações. Eu quero desejar um excelente carnaval para você e uma excelente noite, claro. Obrigada, Vivi. Eu desejo também uma excelente noite para você, para o Daniel e para você aí que ficou assistindo a gente. Tá bom? Obrigada por se divertir agora com a gente. Agora você está liberado, viu? Para participar dos bloquinhos. Obrigada, Bruna. Boa noite. Tchau. Tchau.